Oi gurias, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma maquiagem pra noiva, tá? A outra maquiagem teve muito brilho, muito brilho, muito brilho Eu fiz a pele com brilho, colocamos iluminador no rosto Fizemos a sombra com mais brilho ainda Então eu fiquei pensando, bom, tem muita menina Que quer menos brilho, né? E quer outra maquiagem, que não gostou daquela Então eu vou fazer hoje outra maquiagem Para quem quiser estar dessa maquiagem, nos olhos Só que preferir aquela pele Veja aquele vídeo aqui Vou deixar o link aqui embaixo E use os olhos dessa maquiagem Então, seguinte Vamos colocar Criolã Vou usar um corretivo da Criolã em todo o rosto Saiu uma puta espinha aqui Não sei o que eu faço Eu não tenho espinha, cara Odeio Então eu acho que eu vou tampar a farinha aqui Tá doendo? Que bom que vocês gostaram daquele outro vídeo Eu fiquei feliz Eu gosto de fazer, nesses casos Nesses casos Pra noiva Eu gosto de fazer a pele também Pra ver bem o que eu tô fazendo, tá? O Criolã, ele já rende muito E dificilmente sai com água, tá? Tem que se fregar pra sair bem Pra sair o corretivo Para quem não quiser usar um primer Não use Agora quem quiser Já indiquei dois naquele vídeo Vou indicar mais um nesse Colocar o corretivo aqui nos olhos também E essa maquiagem vai ser muito mais Básica Digamos assim Do que A outra que eu tinha feito, tá? Para quem gostou dos brincos É da Chafolheados São muito fofinhos Pedra com zircônia Quem falar pra ela que viu esse vídeo E gostou Quer comprar outros Brincos, anéis Ela dá 15% de desconto, tá? Esse anel aqui Também é dela É muito fofinho, gente Muito fofo É... Eu vou usar... Eu vou... Nesse vídeo Fazer minha pele Opaca, assim, né? Não tão opaca Só que a pele Não vai ter aquela base iluminadora Tá, gente? Então... Pra quem quiser usar aquela base iluminadora Fique à vontade Eu vou usar agora Dual Fiber Tá? Vou fazer o contorno do meu rosto Tem esse blush aqui Né? Com esses dois tons Eu vou usar esse aqui Mais claro Pra contornar E esse blush aqui Eu não sei a marca dele Não lembro Uma amiga minha trouxe de Los Angeles Embaixo aqui no queixo também É legal passar Pra dar esse... Dessa diminuída aqui E aqui, né? Bom Fiz o contorninho aqui do meu nariz Bochecha Maxilar Tá? Agora o iluminador Vamos passar um iluminador Em creme Quem não tiver iluminador Em creme Não tem problema, gente Tem sombras em creme Que são... Que essa aqui eu uso direto E o batom da Avon Estão usando direto também Então vocês podem fazer Com sombras em creme Só que tem que ser Assim... Por exemplo Aqui pro nariz Tem que ser um tonzinho Assim, um pouco mais claro Tá? Ó Ele dá... Eu gosto muito Porque aí vocês podem Ficar com o nariz Mais empinadinho Quem tem o nariz Muito batatudo Não rola Porque como eu... Assim, o iluminador Ele salta, né? Ele vai pra frente Então A gente não quer Que aconteça isso Ó Não sei se vocês conseguem Ver aí no vídeo O C, ó Aí dá uma batidinha Pra pele já absorver A pele absorve Melhor Agora vamos fazer A sobrancelha Eu vou dar Uma outra Alternativa Que é legal Pra vocês fazerem também Que é a... É... A sobrancelha com... Sombra Vou usar essa paleta aqui Da Sigma Vou usar a Hit Para a minha sobrancelha Uma dica legal Que eu vou dar pra vocês É vocês não ficarem colocando Bom É minha opinião Mas vocês não Colocarem cores muito fortes Na maquiagem Porque Hoje pode ser super tendência Mas amanhã Não vai ser E as fotos do casamento Vão ser pra vida inteira Então tu imagina Chega lá Daqui a 20 anos Daqui a 30 anos Daqui a... Daqui a 40 anos Ou 10 anos Não importa Não importa Que aí tu vai olhar Tuas fotos E vai falar Meu Deus Eu usei essa cor Eu não tô acreditando Que coisa mecafona Então Vamos tentar Sempre usar cores Mais sóbrias E que não saiam de moda Marrom Preto Tá? Que aí vai ficar bom Vamos usar Essa sombra em creme Cream Shadow Paint Que é da L'Oreal Na cor 817 Ela é em creme Então a duração dela Se nós colocarmos Um primer também Que eu já coloquei Vai ficar mais tempo Nos seus olhos Os olhos Essa sombra aqui Ela é super metalizada Então ela já dá um realce Um certo realce Nas outras cores também Tá? E sempre tirando de pouquinho Porque essa sombra aqui É terrível Tu tira assim Tu aperta um pouquinho Vem... Bom Já coloquei aqui Pra ver como Ia ficar Tudo mais, né? A hit Também que colocamos Na sobrancelha Esta Eu vou aplicar Com este E55 Essa hit Aqui é ótima Gente Coringão E ó Bem no côncavo Tá? 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 Essa sombra Que nós passamos antes Da L'Oreal Ela dá tipo uma intensificada Nessa hit Porque essa hit Ela é totalmente Opaca E essa que nós passamos antes Ela é metalizada Então ela dá um efeito Nessa, entendeu? De deixá-la Metalizada também Aí vocês só fazem aqui Ó O côncavo mesmo Tá? Agora Vamos colocar Colocar Approach Não muito Quero que essa maquiagem Fique mais sobre Que aquela Assim, sabe? Aqui, ó Listo 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 Tá? Delineador Para quem não tiver Delineador Vamos sair daí Passei o delineador Muito gata Pá Né? E agora Eu vou passar Um lápis Marrom Esse é da Prestige Ele é a prova d'água Ele é maravilhoso Eu indico pra todo mundo Porque ele não sai Ele não sai dos olhos, cara É impressionante Ao mesmo tempo que ele é ótimo É terrível Dá uma esfumadinha Assim com o dedo Mesmo nele, ó Tô fazendo a linha Do cílio Embaixo, tá? Eu não sei se eu Indicaria pra vocês A passarem Lápis preto Ou marrom Dentro, cara Porque aí Nas fotos Sei lá Dá uma diminuída E noiva tem que Tipo Aparecer, né? Então é nessa Que eu tomei em dúvida E mostrar pra vocês Mas Sei lá, cara Eu acho que eu vou passar Um delineador De gatinho É isso sim Bom, meninas Eu fiz um delineador De gatinho E puxei com sombra preta Aqui pra baixo Como? Eu peguei o mesmo pincel Que eu fiz O delineador Primeiro passei Um delineador normal Aí depois Eu peguei E puxei Esse delineador Aqui pra baixo Com a sombra preta Da Control A Control Da Sigma Aqui, ó Até esse meio Tá? Assim Sombra preta Vocês podem pegar A sombra que vocês quiserem Na verdade, né? E, ó Até aqui embaixo Aí ficou aqui E o delineador Diminuindo Aumentando E a mesma coisa Para quem quiser Pode pegar um lápis assim Menorzinho E esfumar Mais Essa parte aqui De baixo Que também Fica lindo, ó Pronto É... Rímel Rímel à prova d'água Eu não vou passar Rímel à prova d'água Porque eu vou tirar Essa maquiagem Depois Não vou pra uma balada Não vou causar Não Gente, seguinte Esqueci de comprar cílio Vou ficar devendo Pra vocês o cílio, tá? Essa maquiagem aqui Ela depende do cílio Eu acho incrível Nessa maquiagem Um cílio Tô quase indo na farmácia Assim comprar Uma coisa que eu não falei Foi Que vocês podem pegar Ao invés de comprar cílio Comprar tufinhos E colocar nessa parte aqui, ó Vai ficar incrível E essa maquiagem aqui Pelo delineador Eu acho muito legal Comprar cílio grosso Com volume E não cílio longo Porque eu acho que fica Muito mais bonito Colocar um cílio Mais volumoso Assim Ficar mais Gatinha, sabe? Ó Seguinte Coloquei o rímel Delineador de gatinho A sombra acompanha O delineador Né? A sombra mais escura Sombra branca normal Já falei aqui, né? Pra gente esfumar Um pouquinho só É... Agora o blush Vou... Eu vou colocar esse aqui Da MAC Wrench Me Vamos colocar Este pincel Este lápis É... Da Prestige A Prova d'Água Em toda a boca Bom, passei o... O lápis Pra dar uma segurada No batom O batom que eu vou usar O gloss Da Mulher Maravilha O vermelho Maquiagem pronta Vamos ao cabelo Eu fiz uma escova Muito de leve Tá? E o meu cabelo Já fica liso É... Eu acho que Esse cabelo Ele também pode ser Tipo ondulado Liso E etc Mas eu quero fazer O meu assim Eu vou deixar uma parte Tipo essa aqui Separada Vocês colocam ele pro lado Assim, repartem, né? E deixam essa parte aqui Separadinha Todos os cabelos Que eu vou mostrar Aqui, cara Pra fazer noiva São muito fáceis Então Vocês conseguem fazer Sozinhas A gente vai fazer Uma trança aqui, ó Mas uma trança assim Que não precisa ser Muito bem feita Sabe? Uma trança bem Malfeita Assim Malfeita mesmo Vocês podem colocar Um elástico Aqui embaixo De silicone Preto Depende da cor Do cabelo De vocês, né? Só pra segurar Essa trança aqui E agora, ó A gente vai fazer Um coque E vamos colocando Grampos O coque Fica aqui embaixo Ó, tá vendo? A trança aqui Fica muito legal Aí depende, né? Eu não sei O que vocês vão usar No cabelo Véu Alguma coisa assim Aí isso é super relativo Do que vocês vão usar No cabelo, né? Podem chapar bem Essas pontas Que fica super legal Eu coloquei Esse lápis Aqui Antes do gloss Pro gloss não escorrer Que aí fica chato, né? O gloss escorrendo Ou vocês podem Colocar também Um batom seco Embaixo Que também funciona E esse Foi O meu cabelo É maquiagem pra noiva Eu espero que vocês Tenham gostado Os brincos São da Jofoleados, né? Os brincos E o anel São da Jofoleados Então quem Quem quiser Comprar Semi-joias E etc Falem com ela Eu vou deixar o link Aqui embaixo Tá? Porque Vocês falando Que viram nesse vídeo Ou no outro Da noiva Que viram aqui no blog Ou no YouTube Ela dá 15% De desconto Na primeira compra Tá? Então eu espero Que vocês tenham gostado Realmente faltou um Sírio postiço Eu peço desculpas Mas no próximo vídeo Eu coloco Vou fazer uns 4 vídeos Tá? Já foram Um Esse é o segundo Três e quatro Tá? Então Já foi um Coque Aqui atrás Com aquela tiara linda E uma maquiagem Super fofa Esta Com glose Cabelo assim De ladinho Sexy E vai ter mais dois Que aí eu vou ver O que eu vou fazer Tá? Mas eu espero que vocês gostem Que ficou realmente Muito bonita a maquiagem Quem quiser usar Para outra ocasião Também acha super fálido Eu adoro azul Com vermelho Por isso que eu Que eu acho que coloquei também Esse vermelho na boca Se você gostou Deste ou de outros vídeos Se inscreva aqui em cima No meu canal Favorite este vídeo aqui embaixo Dê um ok também Que é muito importante Tá bom? Gente Um beijo para todo mundo E este próximo mês É o das noivas, né? Então eu espero Meu Tudo de bom Para a vida inteira Para vocês Tá bom? Tchau gente Beijo Tchau 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 Tchau